Hoje tem dica de ponto cruz. O que você reservou pra gente? Qual vai ser a sugestão, o tema do trabalho? Olha, o ponto cruz é um trabalho que pode ser feito, não importa a idade. Então, hoje eu vou ensinar, embora existem vários tipos de ponto cruz, né? Então, ele tem meio ponto cruz, tem de um quarto e assim por diante. Eu vou ensinar a iniciação do ponto cruz. Ah, legal. O básico. O básico, isso. Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma caixinha pra armazenar as linhas, de acordo com a numeração. Por que a numeração? Porque quando você vai fazer um trabalho, no diagrama já vem as cores com a numeração. Ah, sempre nas revistas, apostilas, qualquer material, sempre vai estar a cor e a numeração da linha. E a numeração que você vai usar, né? Legal. Certo? Então, nós ocupamos também essas plaquetinhas, que é uma forma de poder armazenar de uma forma correta as linhas. Deixar tudo organizado. Certo? Pra deixar organizado. Nós vamos precisar também de uma tesoura maior pra cortar o tecido, no caso, se for tecido em metro, e uma tesoura pequenininha, que é pra cortar a linha, tá? Sim. Então, o ponto cruz, ele pode ser bordado tanto em cânhamo, como nós podemos também em etamine, que é o que nós vamos ocupar, que é o mais utilizado, que é o etamine, né? E tem essas toalhinhas também que ela já vem com a trama, que elas são menorzinhas. Que dá também pra bordar. Isso. Então, esta, você pode ver também, é uma trama maior. Vamos só mostrar pra essa câmera ali. Isso. Então, é uma trama maior, tá? Então, esta é a menorzinha. E esta é o que nós vamos trabalhar. Então, eu gostaria, se você pudesse, você até me acompanhar. Vamos lá? Então, olha, nós vamos usar a linha Molinê. Pode ver que ela tem uma numeração aqui. E essa linha, ela tem, ela contém seis fiozinhos. Então, para nós trabalharmos de uma forma confortável, nós vamos desenrolar mais ou menos quatro vezes. Mais ou menos dá um metro, um metro e dez mais ou menos de tecido. Fica uma forma confortável pra você poder trabalhar. Quanto tempo você faz ponto cruz, Edna? Ah, já faz, acho que mais de 20 anos. Isso. Bastante tempo, né? Uns bons anos. Isso. Então, e esta, nós utilizamos a agulha, tá? Esta agulha é número 22. Pode ser do número 22 até 24 ou, às vezes, até maior. Dependendo do que você for... Do trabalho. Do trabalho que você for fazer. Então, olha, eu vou deixar esta agulha com você. Esta vai ficar comigo. Então, nós vamos pegar um fiozinho só daqui, tá? Eu vou deixar um fiozinho pra você e um pra mim. Como é que é mesmo o nome desse tecido, Edna? Esse tecido chama Etamine. Etamine. É, ele é comprado por metro, tá? Então, você vai utilizar um fiozinho só dessa linha. Fica uma pra você e vai ficar uma pra mim. Eu vou te ensinar já desde você como enfiar, viu? Ai, que chique. Tem até truque. Isso, isso mesmo. Que é pra poder ficar o trabalho perfeito. O avesso do trabalho em ponto cruz, não importa se for um pano mais simples, ele tem que ser sempre de uma forma que ele vai ficar perfeito. Sem nozinho nenhum, tá? Então, nós vamos pegar esta linha, nós vamos pôr ela ao meio. Se une as duas pontinhas. Isso. Se une as duas pontinhas aqui. Tá? E esta argolinha que você vai enfiar a agulha. Ah, é aqui na argolinha. Na argolinha que você vai enfiar a agulha, tá? Agolhando. Isso, assim, tá? Com a sua argolinha. Isso. Isso. Aí você puxa essa argolinha até, até embaixo, tá? E nós vamos iniciar o ponto cruz. Sempre nós vamos trabalhar com a agulha em pé. Jamais ela em diagonal, tá? Esse eu deixo assim, soltinho mesmo. Você deixa ele soltinho. Não dá nozinho, não faz nada. Então, eu normalmente eu trabalho com o fio duplo assim, pode ser trabalhado até com o fio, mas ele dá um acabamento melhor. Então, aqui nós vemos que tem esses buraquinhos, que é onde nós vamos começar a trabalhar. Então, você coloca de cima para baixo. Entre um buraquinho de cima e sai com de baixo. Isso. Tá? E onde está essa argolinha, você já vai pôr a agulha. Você pegou ao contrário. Vamos começar. Pronto. Gente, olha lá. Não, tá certo. Tá certo? Esse tá com a... Minha argolinha fechou. Abre a argolinha. Agora assim. De cima. Para baixo. Para baixo. Aí você puxa, praticamente ele já prendeu. E puxa na argolinha. Você viu? Você já prendeu. Então, como você vai trabalhar? Você vai pôr nesse outro buraquinho que tem e vai descer a agulha. Sempre em direção a você. Tá? É um trabalho depois que você pega. João Marrafu, tá acompanhando agora a dica, depois do recadinho para o sócio. Olha, gente, que delícia. Põe essa linha aqui para baixo. Ah, isso tem que passar. E agora assim. Isso. Então, nós vamos continuar sempre de cima para baixo. Aqui eu não passo, né? Não, agora não. É, Dina. Agora não. Ficou uma argolinha. Opa, aqui. Ficou uma argolinha. Ficou uma argolinha, só puxo. Só puxo. Aí ele continua, tá? Isso. Porque praticamente ele já deu, ele já deu, já prendeu o tecido. Você entendeu? E agora só vou indo, então, de cima para baixo e puxando. De cima para baixo e puxando. Nós podemos fazer mais ou menos uns 10 ou 15 pontos para você ver como que vai ficar o trabalho, tá? Essa é a iniciação do ponto cruz. É um trabalho que até criança pode fazer. Viu? As minhas netas, elas acabam fazendo esse trabalhinho também. O meu tá diferente do seu aqui, Edna. Olha aqui, minha amiga. Eu acho que eu fiz alguma coisa... Alguma coisa errada. Porque, olha lá, gente. Peguem o da Edna de pertinho. Isso. Eu acho que foi a posição. Isso. E nós vemos que aqui atrás, olha, já começa a ficar o avesso perfeito. Ah, não. Até que meu avesso, olha lá. Isso. Você deve ter enroscado só um pouquinho aí. Olha lá, o avesso até que ficou. Você deve ter passado, você passou por cima a linha aqui. Passa lá. Vamos ver se dá para consertar. É lógico que dá. Sempre dá. Ah, vou desistir. Ah, aqui, ó. Ó, você tem que segurar aqui, tá? Só virar bem aqui perto. Isso, virar pra ele. Você segura a linha. A linha ali por trás. Você põe nesse buraquinho e nesse outro. E aí, você continua, tá? De cima pra baixo. Vê se você consegue agora. Agora, vamos lá. Essa aluna tem que conseguir, né? Pronto. De cima. Agora sim. De cima para baixo. Então, esse é o mais simples do ponto cruz. Esse, praticamente, que nós estamos fazendo, ele chama meio ponto cruz, tá? É a metade. Que pode também ser feito algum trabalho assim, com meio ponto cruz. Ah, agora tá ficando bonito. Tá conseguindo? Vamos ver atrás como tá. Ai, tá perfeito. Ó lá, gente, quero mostrar, ó. Mostra o seu. Tá aqui. Opa. A frente. Isso. E trabalhando. E atrás. Isso. A Guga lá em casa também está atorando, hein, Guga? Ó, mais uma dica. Vamos continuar, trabalho. É um trabalho bem gostoso. E ao mesmo tempo, ele se torna uma terapia ocupacional. Porque quando você vai fazer o ponto cruz, você deve, você vai seguir o diagrama, como foi mostrado. E através... Como é que eu, eu vou, você sabe, eu não consigo entender aí, não. Como é que a gente faz? Isso, olha, praticamente aqui foi o início. Você está vendo? Ah, que tá indo. Isso, tá? Então, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita e depois voltou o trabalhinho. Ah, legal. Vai ficar o xizinho. Isso. Aí, depois, mais pra frente, a gente pode aprender isso daqui. Primeiro, precisa aprender o básico, né? Tá? Pode até bordar primeiro de uma cor só, que fica bem mais fácil o trabalho. Né? Pegando todos de uma cor só, fica bem mais fácil o trabalho. Tá aqui, então, o xizinho que você aumentou. Eu tô indo. Isso. E depois eu vou voltar. Sempre da esquerda para a direita. Isso. Legal, eu tô fazendo esse movimento, né? Isso, isso. E quando você volta, esse outro ponto, ele sempre tem que ficar em cima deste daqui. Mesmo quando você for fazer outras carreiras. Depois você vai ver na segunda fase do ponto cruz, tá? E a Edna colocou aqui, vou trabalhar, né, amiga? Conseguiu? Então, você vai ganhar um dinheirinho com isso, viu? Ou pode presentear, nós podemos dar de presente para as amigas, para os parentes. É um trabalho que ele não sai caro, o material em si, porque uma linha, esta linha, como eu mostrei, toda ela tem uma numeração, né? Ela sai em torno de um real e dez centavos. Ela tem oito metros. Ela contém oito metros. Durei.